. 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 É muito liso do lado. É com o teu costume, é bom. Aí tu bota pro 600 e fica ruimzão. Fica mesmo, no começo eu fiquei horrível. Mas depois do costume... Mas vamos no contigo, Ravis. Tá mesmo, qual os dois que eu achei que ia trocar aquele X1? Oxi! O cara ainda tá lá atrás, meu filho. Se que era o cara atirando em mim, eu... Quando você sabe pra mim, meu nome é Felipe. Por favor, tamo junto aí, Felipe. Valeu pra dar a gente, meu mano. Cara, meu nome é John também? Tamo junto, Jonathan. Ai, ai! Agora vocês vão ser alaçados. Saiu meu reforço. Chamei meu reforço. Comprar meses com o dinheiro da BDL? Meu parceiro, dinheiro da BDL dá pra comprar 30 meses. Ih, pode chamar dois reforços. Acho que eu vou manter com isso aqui, viu? Tá sete, 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 bro. Eu... Scroo! Aí é foda. Aí é vida. Os dois da meia. É. Não, não. Tem um na esquerda aí. Ceis de 171 Trudei 40 no outro. Bota aí. 40 Quarenta. Arruda uma mano rapida. Tá os dois grudado. Tô esgrudado aqui, ó. Puxou um. Essa cidade do exército tá horrível, mano. Responde nunca na Steam. Que isso, eu mesmo. Já aceitei na Steam, velho. Todo mundo que me adiciona lá sai aceitando. Caraca, ele atira... Atirar dentro do cover é bug de pixel. Eu não sei fazer isso até hoje, mano. Nem faço, eu não vou te xingar. É, em camp eu morro muito assim. Tipo o cara que tá dentro de casa. Em camp isso aí pra mim é igual bug de render, velho. Um cara te mata e tu não tem como matar o cara. Sim, mano. E os cara ficam dentro de uma casa, tá ligado? Daí tomo mira. Trá da água também. Tô chato, então sei. Ai, ai. O cara da lá é isso e isso com nós. Nós perderam o cover com a Zele. Aham, o cara da lá é isso e no saco, velho. Trá da água, tá atirando. Socava, socou uns 130 balas de aí, mano. Esse cara atirava muito bem, velho. 7 a 0. 7 a 0. Por isso que em camp você espreita, velho. Ele só fica na analogia, velho. É muito ruim. 7 a 0. É muito ruim, velho. Vai ser 7 a 0. Eu tava pulante, velho. Pulante? Só na loja. Ai, ai. Falei que eu tinha chamado o meu reforço, o meu mano-rafizado na mira. Primeiro cavalo. Olha o burrito. É de 10 flash. Ai, não, velho. Derrubei ou não, Tuzinho? Derrubou nada. Derrubou nada, velho. Trancou insano. Trancou insano. Trancou nada. Trancou nada. Trancou nada, meu filho. E aí, Jordan. Ai, volta no 60 parece que tá num PC ruim, não é, mano? É, parece que dá velho o PC, velho. Parece que tá tudo largado, tá vendo? É, também. Achei isso. Pelo menos foi hora de eu fechar o jogo, velho. 5 partidas na FA, 5 fechando toda hora. Ah, mas eu tomei capa. O Jordan assim era oprimido. Ah, band de ruim, velho. Aí chegando no campo e só morre. Que isso? Falidos. Caraca, eu dei 20 danos, não. Vou dar peito. Vou dar peito. Relaxa, relaxa, que agora eu vou dar peito. Eu morri foi pro Jordan. Mais um crush, bacana. Aham. Só vou dar peito aí. Só vou dar peito agora. Na moral, manda salvar aí. Tá salvado aí, Flávia. E a Lúcia é o mesmo, velho. E aí, mano? Boa, boa, boa. Oi, 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 oi. 7x0, mano. Meu Deus do céu, Jordan. É, tu vai ver aqui, velho. Só os peitos insano. Meu mano JJ já foi melhor. É? Tu vai ver os peitos insano aqui, meu filho. Olha o Jordan, eu dou uns 20 de dano. Caraca. Ah, velho, o Jú caiu, cara. 20 de dano. Vamos comprar ela. Ferrou, ferrou, ferrou. Compra, compra, compra. E aí, meu mano JJ, eu dou uns 20 de dano. Comprou, comprou. Eita, meu filho, comprou até demais. Ah, tô sem gelo, crush. Tenho gelo. Ixi. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Pega aqui. Me dá um gelo aí. Pega aqui. Você vai matar, mano. Você quer... Dropei aqui no gelo aqui, ó. Vai daqui. Temos, justamente. Valendo. Valendo, valendo. Que isso? Puxei em mim, cara. Puxei em mim, puxei em mim. Primeiro do dia é osso, meu mano. Calma. Ai. Tocou de vida, socorro. Anhã. Ah, ele toma, filho. Anhã. Calma aí que eu vou finalizar aqui o... Mano aqui. Ajuda! Ah, vou no gato buscar, moleque. Vai desce. Vou no gato buscar. Caralho, cara. Só se esconde, mano. Dá pra mim? Tá vindo atrás de mim, ó. Cadê? 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 Acabou, velho. Usou isso agora. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Não jogue mais. Não jogue mais. Não jogue mais, velho. Não jogue, não jogue. Não jogue mais. Não jogue mais. Vou jogar aquela que é maior constelador, é mais insano. O escorador tem mais coragem. Meu Deus do céu, velho. Vai chorar. Vai chorar. Não dá, irmão. É muito bom. É o patinho, o rei da fuga. Vai chorar. Rei da fuga, meu filho. Vai chorar. Muito freio, muito freio. É, vocês vêm 2x1? Isso, ó. Rapaz, era. Isso que é a ruchada do meu time, ó. Isso que é a ruchada do meu time, ó. Vocês vêm 2x1. Vocês vêm 2x1 e quer conflique. Vocês vêm 2x1 e quer conflique? Vocês vêm 2x1 e quer conflique? 2 freio, velho. Mano, eu vou virar ruchador no time, velho. Vai ser 7x0. Chora muito. E aí o freio da miguel? Chora muito, chora. Solta o freio, hein, morre. Chora mais do que vai. Não, não, não. Tá de hack. Vem, 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 vem. Tá de hack. Tá de hack, tá de hack. Vai se trancar a crachizada. Trancou. Tá de hack o cara. Tá de hack o cara. Caraca, mano. Aí, aí. Derrubei o crancho aí agora. Falei que tá de hack, mano. Rápido, tá cheatado, mano. O YouTube pegou o hack dele. Passa o black box aí. Black box. Eu jogo com black box. Primeiro do dia, velho. Tomei lagado. Que coisa é isso? Cara, lagado. Tchau. Double kill. Não, já é o de black box, não dá. Não dá, não dá. Pô, tô com fome, mano. Pô, tá bem, mano. Pô, e se eu falar pro secretário? Mano, ele se é 24. Alguém pegê-lo, alguém pegê-lo aí. Tá aí, meu jogo. Tá aí, tá aí. Tomei, mano. Não me matem aqui, não. Ó, aqui, ó. Sobe, John. Sobe, John. Sobe, John. Matei ele sem querer. Meu Deus, cara. Tá matando até na base, só. Foi sem querer. Sem querer. Quer kit? 999, velho. Tá difícil, tá difícil. A vida tá difícil. O que o cara tocou, mano? Tá valendo, né? Caraca, nem sabia, mano. Tava todo paradão aqui. Tava que nem o clube de lua. Ó, tem que deixar que nem a Brasília e a Alemanha rápido. Já matou muito, cara. O cara pegou na cruz. O cara não tem paciência de jogar isso, velho. Olha isso aqui. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência de jogar isso. Mano, e se ele abrir pra cá... Abra cá, ô, Tur. Me desculpa. Me desculpa, papai. Me desculpa. Não tem paciência de jogar isso. Não tem, não tem, velho. Zero paciência. Relaxa, bombando raro. Você vai ser 7x0. Tem que tomar malha de chuva. Tá russando. Me tá azar, velho. Me tá azar, tropa. Mano, parou de fechar o jogo. Agora tá dando 9x9x9. Tá difícil, minha vida. Qual versão tu dá aí, João? Vai, vai, vai. Mas eu acho que agora não é versão, não. Porque... É porque eu saí de casa, agora eu tô no hotel. Nossa. Tô jogando no hotel, tá ligado? Tá ligado. A net acabou. Aí, não sei se é a net, não. Acho que é a net. Acho que é a net, velho. Ele caiu. Ah, não, caiu. Isso, mano. Desbarco. Ó, peito. Eita, meu... Ave Maria do Zó, olha aí. Pagaçou o peito do menino. 7x0. O jogo de vocês tá assim também, rapaziada? Acredito não, mano. Vou jogar mais aqui. RS. RS. 7x0. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Só jogador de 4x4 aqui. 7x0. 7x0. E falo pra vocês aí. Meu amor, JJ246. E aí... Jair. Transcrição e Legendas Pedro Negri